Diretamente é Restante Lovefuck A tropa avança, nós tamo aí Alegria da saga bonda, me cojo Tudo mudado, vivendo, tô por aí Ela vem do outro lado, noito, hoje eu desprezo Pô, maloqueiro, formação do gelo, ela me mama no talento Tô sem coração, sem papinho, não tenho tempo Meu foco é fazer dinheiro, chotando nas madrugada Menor na grife, vivendo a vida avançada Flash, flash, na casa lotada Poucos acreditam, hoje vem nóis voando alto demais Hoje vem nóis voando alto demais Ando confortável, é rico até o pisante Peta Hugo Boys, a pista segue o rosante Aí vem de lá, nota de cá, só observando Os camuflados, que se diz tudo façante Então lava os rosa na água da pia Acorde bem cedo, vai na correria Do céu cai, água cristalina Eu busco meus recipatia Um forte lá pros meus cria Que nóis vai buscar tudo que imaginar Foi ano de batalha, rima improvisada Luta devia chegar, poucos que acreditou Hoje de nave para, onde chega as mais gata Se aproxima da nota, até chama de amor Olha a passada, tô bem melhor que antes Até simplificou, tô chucro no rosante Se é povinho, olha, com a cara já se esconde Viu que nóis passou, com duas lá do cone Olha a passada, tô bem melhor que antes Até simplificou, tô chucro no rosante Se é povinho, olha, com a cara já se esconde Viu que nóis passou, com duas lá do cone Então joga no peito do cara de tela Que mete a passada de camisa 10 Quero todos vincos sujos que paga de louco debaixo dos pés Mas quer fazer dinheiro, deixar o herdeiro Fortão, piti do gênio, Mateuzinho, papo de milão Joga a bichuda pra cima Flora garroca, hip na bunda, as paveta na guia Falou que cê tem ciúmes de mim, mas já conhece minha vida Depois que cê topo o alvo e conhece o tropinho Instagram, verifica Olha a passada, dos moleque que era meliante Passou batido dos enquadros, quase foi flagrante A flor no maço de cigarro bolado na blanche Dentro da bolsa da Versace e da minha amante Nós de milho e do que na favela Claro que ela olha, claro que ela pega Mas lembro de você lá nas antigas Só me desprezava e nunca dava ideia Então vai ver nós passando com os que te doando Sei que tô incomodando, mas vou fazer o quê? Então vai se mordendo, deve tá doendo Pra você é difícil ver a favela vencer Olha a passada, dos moleque que veio do povo E não tinha nada, fez por onde sair do sufoco E fez cantar a molecada Olha nós aí fazendo história na quebrada Olha a passada, tô bem melhor que antes Até simplificou, tô choco no adante Cê por vir um olha com uma cara e já se esconde Viu que nós passou, um, duas, lá do com Vem Vai em Mateuzinho DJ Aladim O gênio dos beats O gênio dos beats Vem 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 A Vem Obrigado.